Saiu a data definida do novo cartão benefício para aposentados e pensionistas do INSS. A data tão esperada foi divulgada, informação oficial, e a gente espera que realmente seja cumprida. Então fica aqui no vídeo, será um prazer ter você aqui durante esse período aí. Pessoal, antes de entrar na matéria propriamente dita, de dizer pra você a data da liberação do cartão consignado, nós vamos falar um pouquinho sobre a ação do PDT. Antes disso, eu preciso que você preste muita atenção na informação que eu trago agora. Meu amigo, há muito tempo o aposentado e as pessoas com deficiência, as mães do BPC, vem sendo tratado como nada. Infelizmente os políticos não dão a mínima atenção para essas classes. Quando a gente chegou lá em Brasília e a gente começou a tramitar nos corredores de Brasília, em virtude da pauta do 14º salário e as demais pautas dos aposentados, teve político que simplesmente nem olha na nossa cara. É por isso que a gente precisa mudar essa regra. E a forma de mudar essa regra é através da criação de uma bancada do aposentado. É a única forma. Então é por isso que eu já coloco meu nome à disposição. Dr. Sandro Gonçalves, candidato a deputado federal por Minas Gerais. Meu número é 7744. Você que me acompanha há mais tempo no canal sabe que eu não sou um mero aventureiro. Você viu a luta, você viu o que a gente fez até agora. E dá para fazer muito mais se a gente tiver a força que os políticos têm. De uma forma ou de outra, alguém vai entrar lá. Não seria melhor alguém que luta por você e com você? Então vamos junto nessa luta, tá bom? Bora lá pessoal, mas a gente precisa trazer informação importante aqui. Muitas pessoas estão na dúvida sobre a data do cartão benefício. E se realmente esse cartão benefício vai ser cancelado ou não. Presta muita atenção. Informação oficial do presidente do INSS. Segunda informação do próprio presidente do INSS, no dia 14 será disponibilizado já no aplicativo Meu INSS a visibilidade, ou seja, vai estar disponível para que você veja lá no aplicativo a margem do novo cartão consignado. Você vai ver tanto a de 70% quanto os 30% que você poderá utilizar através do cartão. Lembrando que esse cartão você pode utilizar 70% em saque e 30% em cartão compras, utilidade. Pois é, a data para visualização será o dia 14. A data para saque mesmo será entre o dia 18 e 20, a disponibilidade. Então você que está esperando, que está aguardando, fica tranquilo. Já tem data prevista e as datas são essas. Dia 14, entra no seu aplicativo do Meu INSS. Você já vai ver a disponibilidade do cartão lá. Entra no dia 19, 18, 19, 20 e você terá a aplicação dos contratos já averbados e a liberação do dinheiro já começa a partir dessa data. Informação importante para você. Mas, e a ação do PDT? Pois bem, pessoal, a ação do PDT, você tem que ficar muito esperto com relação a isso. Muita gente está falando que essa ação não atinge o cartão consignado se ela for julgada. Estão dando informação equivocada. Estão informando de forma errada. Se a ação que está no STF do PDT for julgada, vai alcançar a margem. Quem usou a margem vai voltar a ficar negativado. Vai alcançar o BPC, vai alcançar o Auxílio Brasil e vai alcançar também o cartão consignado. E qual que é a regra então? Que bagunça que isso vai virar? Quem usou vai poder questionar na justiça, dizendo, olha, é inconstitucional, então eu não preciso pagar. Vai abrir aso para essa discussão, sim. E quem não usou, não vai poder usar mais. Se essa ação for julgada procedente, não vai poder usar mais. Então essa é a análise jurídica, como jurista que eu faço para você. Agora uma análise de palpite mesmo. Isso aqui é um palpite. Eu não acho que o PDT vai ganhar essa ação. Por quê? Porque o ministro que colocou essa pauta em votação, que é o relator, é o Nunes Marques. E ele é apoiador do Bolsonaro. Ele foi colocado lá pelo Bolsonaro. E eu acho difícil ele vir contra essa pauta que veio do governo. Então, minha opinião é essa. Mas é só a cabeça dele que vai dar a palavra final no relatório dele. Tá bom? Então, não precisa ficar desesperado. O cartão não foi cancelado. Mas, sim, pode haver uma surpresa aí, caso ela seja votada favoravelmente ao PDT. Favorável ao PDT, contra o aposentado, contra o BPC e contra o Auxílio Brasil. Tá bom? Um grande abraço. Um beijo. Fica com Deus. E não se esqueça nunca. Bancada do aposentado, já. Fica com Deus. Obrigado.